Oi, vou mostrar como que eu faço os cabelinhos da bailarina, cabelinho de bailarina. Pego um pouquinho de massa, faço uma coxinha, dou uma achatada, pego outro, uma bolinha, dou uma achatada. Aí eu dou uma achatadinha, mas é um pouco que faço assim, ó, pego, coloco aqui no meio, pego as duas, ó, coloco aqui no meio e já grudo aqui. Aí o que que eu faço? Eu venho, pego essa parte aqui e venho aqui assim e coloco pra trás. E aí faço, fica arredondo aqui. Pego a outra e faço a mesma coisa, venho aqui na orelha e puxo pra trás. Venho com o meu dedo e faço assim. Aí aqui, ó, fica um pouquinho erguido, ó, tá vendo? Ele não fica achapadinho, ó, fica um cabelinho, ó, erguidinho. A testa tá aqui embaixo e o cabelinho tá aqui pra cima. Aí como é a clique, deixa eu pegar aqui o pincel. Aqui atrás tem que tá reto, então a gente vem com o cabo de pincel e faz isso aqui, ó. Dei até colocar do menos massa. Assim, porque depois eu vou colar lá. Aí vai ficar assim. Aí agora aqui em cima eu tô usando como medida essa cavidade aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei aqui, apertei. Ela não ficou até aqui em cima, ó. Ela ficou bem lá no fundinho, não sei se... Ó, tá vendo? Ela não tá rente. Só pra mim mesmo ter uma noção. Aí ele já saiu um pouquinho marcado. Ó, já saiu com uma leve marcaçãozinha. Deixa eu pegar a minha cola. Vou passar um pouquinho de cola. Só que esse cola que a gente não vai poder colocar aqui atrás. A gente vai ter que colocar ele bem aqui em cima. E eu dou uma apertadinha aqui, ó. Porque aqui vai ficar... Tem que ficar reto. Porque eu vou colar na base. E assim. E aí... Eu não peguei o rossinho. Deixa eu pegar o rossinho aqui. Então eu vou fazer o lacinho. O lacinho. O lacinho eu tô usando também pra agilizar essa parte aqui do molde. Ó, eu venho aqui em um pedaço. É um tico de massa. Coloca aqui. Tira. Aí eu geralmente faço assim, ó. Aperto. Aperto. Venho aqui na cabecinha. Coloco a cola. E colo. Ó. Agora tá tudo grande, ó. Mas depois fica desse tamanho, ó. Essa daqui já é uma seca. E essa daqui é uma que tá molhada ainda. Certinho. Como fazer coque de bailarinha. Vou continuar aqui fazendo as minhas. Tchau. Até logo. Tchau.